A mulher morreu após ser arrastada pela água da chuva, o carro em que Lucimar da Silva Pinto, 52 anos, estava, foi arrastado por uma enxurrada. Olha o carro dela, ela estaria tentando passar por uma ponte, a cidade foi atingida por uma forte chuva, esse caso vem de Cataguases, Minas Gerais. Cataguases é zona na Mata Mineira, olha a destruição em Cataguases por conta da chuva, olha a chuva de Cataguases aí meu povo, alô Minas Gerais. Chuva também aí, Minas a gente teve vários mortos por conta de chuva lá nas últimas semanas e ainda continua causando ainda morte e chuva forte. Está aí a Lucimar que faleceu, o carro dela foi levado, está aí esse corcinha prata aí. Mais cenas de destruição ainda em Minas Gerais, o nível de um córrego por lá, subiu arrastando carros e alagando vários pontos da cidade. Cidade de Santa Luzia, abre o áudio se tiver, Belo Horizonte, é na grande Belo Horizonte, capital mineira. É, aí ó, olha o carro sendo arrastado do final da rua, situação que encontraram o veículo. Deixa eu ouvir os moradores. Olha o barulho da força da água. Olha a foto do local, imagem, dá pra ver o motorista tentando sair às pressas do carro antes dele ser levado. Em outro momento um dos veículos só parou após bater em uma ponte. Felizmente o Corpo de Bombeiros informa que nessa região de Santa Luzia, Grande Belo Horizonte, não teve nenhum ferido. Olha que impressionante as fotos do carro. Agora, se a gente voltar ao Ilustra, se a gente voltar ao Ilustra desde o começo, vai dar pra ver o cara tentando sair do carro. Olha lá, ó, aí ó, o carro sendo levado e o cara tentando sair do veículo, sendo levado, ó o pisca-alerta ligando ali na hora. Olha, impressionante essa cena. Agora, se aí já foi feia a coisa Belo Horizonte, Minas Gerais, Cataguase, chuva forte por lá.